O Mano é, digamos assim, e o Rui Carlos Rocha não conhece bem, é um fenômeno dentro do futebol. Porque o Mano é um técnico de primeira linha do futebol brasileiro hoje, reconhecidamente de primeira linha, tendo dirigido um time só, em termos de time de primeira linha também. Porque ele dirigiu dois ou três times no marco. No interior. No interior do Rio Grande do Sul. 15 campeões. Isso. E aí, não, ele passou pelo Caxias, não passou? Passou pelo Caxias. Passou rapidamente pelo Caxias. Então, mas sendo técnico de um time só, de primeira linha, ele virou um técnico de primeiríssima linha no futebol brasileiro. O que é o Mano? O que é diferente trabalhar com ele? O que vocês sentiram de diferente? Por que ele fez tanto sucesso em tão pouco tempo? Olha, eu já conheço o professor do tempo da base, né? Já cheguei a jogar algumas vezes contra, quando ele era dirigir outras equipes. Acho que é a forma dele tratar o atleta, né? Ser sincero, ele fala, quando ele tem que falar, ele não abre o grupo, deixa o grupo se expor também. Ele tá sempre cobrando a gente ali. E acho que ele dá o espaço da gente falar também, que às vezes a gente acha, né? Então, ele conseguiu em um mês, mês e meio de trabalho que a gente tem, conquistar a confiança de todos os atletas, coisa que outras pessoas não conseguiram o ano inteiro. Então, esse crédito que ele tá dando pra gente é o que tá nos fazendo ficar mais forte. O pessoal nem questiona alguma coisa que ele falou. O que ele tá pedindo, a gente tá tentando fazer da melhor maneira possível, porque a gente tem certeza que tá certo. Ele é durão ou ele é paizão? Não é, o pessoal fala por ser do sul, é durão, pelo menos com a gente, ele tá sempre ali tranquilo, tá sempre brincando. Tem um, tem um, tem um, acho ele um paizão pra gente, ele tá sendo até agora. Uma coisa certa... Eu queria depois abrir pro corintiano ali. Ah, tá. Pro Vinícius falar. Pode falar. A primeira coisa que ele arrumou foi a defesa. Você, como goleiro, que é o guardião das defesas, o que é que mudou? Foi a presença de dois zagueiros novos, o Chicão e o Willian? Foi o jeito dele treinar a defesa, pra defesa ficar mais sólida do que era o ano passado? Os dois. Os dois, da UG, tem principalmente dois grandes zagueiros, né? Não desmerecendo os que estavam o ano passado, mas o trabalho do Mano, sim, na pré-temporada foi muito visando, sim, aquela parte ali, mas simplesmente os zagueiros que estão lá. O próprio Carlão, que tá fazendo um belo campeonato, o Willian, o Chicão, fizeram um belo campeonato com as suas equipes e toda a equipe ali, principalmente ali no meio, que tá ajudando ali atrás também, né? Então não pode falar que só os zagueiros. O pessoal do meio, os laterais ajudando, fica mais fácil. A bola chega ali atrás pro goleiro, fica sempre mais fácil. Você se sente mais protegido agora do que no ano passado? Bem mais. Não, como eu falei, não quero falar de ninguém, mas você vê o Willian ali, o Chicão, aquele técnico, você sabe que poucas bolas eles vão conseguir perder, então você sempre tem aquela tranquilidade, o Carlão também. Então você já entra em campo ali sabendo que a bola vai chegar poucas vezes no gol, né? Então isso te dá mais um pouco de tranquilidade. Antes você entrava mais tenso, né? Antes a gente entrava achando que... Vai acontecer. E uma hora ia passar, né? Que toda hora ia, né? Agora a gente sabe que uma hora ou outra que chega e a hora ou outra que chega a gente tem que tá lá pra poder tirar também.